Vamo lá clã, 1 a 0 hein clã, as carinhas mocô, ta indo pra 2 Ô bolet, ativou o fogo amigo? Sim, pô Pai, não drenada velho Pega a vida, pega a vida, cuidado Eu errei a granada Vocês vão inverter não? Eu to olhando aqui se inverter Beleza Lançando granada Smocado, smocada 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 Porra, to errante demais Hahahaha Estátilo comigo Ô velho, acaba o smoke velho, você é loiro Vai morrer quem quiser Vai morrer quem quiser Tem um cara aqui na 1 aqui, fazendo costinha Puta, era sniper velho Sniper na ponte hard Vai na ponte hard Saiu, saiu Vai lá na ponte lá Vem cá, vem cá Vai na ponte hard, eles vão virar ainda Ó, na ponte sniper hard, pega ele Ele vai da cara daqui a pouco Igor, cadê o Igor? Tô dando bomb Tô dando bomb Ah, valeu pra tirar essa? Ih, os caras dando bomba hein, wei Então entra no bomba e mata os cara, vai EITA DIOS! Puta, que pariu Tem cara com assando a arvore Mas é, mas é Caralho Bom, entra o bomba, entra o bomba Mata, mano, socorre Você can't play, wei Vai se ver mais ou é Pode ganhar aí Inicio da rodada Tô ganhando 2 rounds Excelente plan É um, é um, é um Por enquanto é um Pega o Izee Pega o Izee Vem, é de cash Vem da cover aqui que eu vou arrestar o Izee Pera aí, esse cara vem com celta aqui Eu acho que tem ninguém na perposta Eu acho que não Falta, eu vou arrestar Não, pera aí, tem um médico Passou Só pra esquerda Vai, vai, vai Ai, véi Tô muito mal, meu Deus Recua, Izee Eles tão tudo aqui, vem, Zé Izee foi mais pra lá ainda Sem querer, véi Aqui tem 4 deles, um Slime pra na ponte Aonde? Lá pro lado do celta? Aham Vai dar cara do celta aqui Tô cuidando Pega ali, Zé Vida, vida Mata 3 caixas, hein Cuidado Falta, Zé Oi, Zé, é sniper, Zé Meu Deus, tão louco Tome, né Vai hard Presca aí Tá no fundo lá Tô no fundo Puxou, puxou Boa, matou Mata 3 caixas Mata 3 caixas, Mata 3 caixas, Igor Oi, Zé Pega aí, Zé Meu Deus, sem problema Puxou, puxou, puxou 3 caixas Puxou, puxou, puxou Boa Bomba aqui 3 caixas e sniper Hill, hill Ah, é, tá ele bem no cantinho Bem no cantinho da 3 caixas Aí, vai, vai hard Boa hard Boa hard Boa Tá, tá furgão, acho Ó, ô ônibus aí Ah, não Pegou lá na 2, o sniper No pixel Ele foi pro ônibus Calma, marca a bomba Aí, tá aí, tá aí Vamos, Zé Vamos, Zé Vai, 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 Zé Descendo, Pocardinho Calma, Zé Início 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 Concentração, Concentração Concentração Toma, Tim Eu tô pesando aí, velho Contra os Pai, Igor Parece que é um Passado aqui É um nunca mais joguei Vai, Zé Tá com o celto Tá com o celto Por da porra Aonde Pois é Bocardinho Oscar, tô pedindo pra ser cara Caraca, mano Ah, tu tá TÁ Ah, tô Tem que dar cover agora aqui pra mim ressar Pois é Caralho Zé Está rochando aí, ó Um engenheiro dentro de bobo aí Muito bom, engenheiro Cega Ai Sniper, pode ressar, pode ressar, resta aqui. Matei até o Zé, né? Ele avançou no Celta aí, cuidado no Celta, cuidado no Celta, tá avançando aí o Celta. Puxou, puxou, puxou. E cortei os pares do Celta. Pufa! Ai, cara! Meu Deus, que eu saí louco, cara, não podia ter ido. Por isso que o cara tava aqui nesse canto. Tem dois Celta, tá o outro lá também. Dando bomb. Tá mirando aí. NÃO, 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 NÃO. É isso, cara. Vamos ruxar na dois. Vamos ruxar na dois, tá cargando a água lá. Bom. Tá cargando a um trator lá, tá ligado? Não deram pé aí. É dois, é dois, Cláudia. Parece que é dois. Passou um ponte e subiu um na, na, na... Ai, que funcionante. Ai, que droga, cara. Não sei se passa pra tudo lá. Vem, 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 vem. Vem, Heart. Vai, Igor. Ai, carai. Tem, tá bem ali no canto, médico. Vem no seu canto, Henrico. Vem no seu canto. Vai, 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 vai. Desfocou. Vai, desfocou. Ah, tem um lá no canto, lá, ó. Olá, Henrico. Você vai descer, Henrico. Tá um no trator e um no cantinho. Direito, direito, direito. Outro tá no cantinho. Tá aí, ó. Cristal, Cristal, Cristal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Hum. Prepare a bomba. Gostei. Tô muito ruim. Vamos pra dois lá, né? Início da rodada. Bomba adquirida. Ai, muito tempo terminado. Vamos invadir aquela casa deles lá. Eu vou passar pelo buraco. Aí o flux entra pela janela. Eu não sei pular mais, mano. Eu não sei pular, mano. É espaço. Tô plantado. Tô plantado, plantado. Calma, calma. Calma, calma. Tô plantando, hein. Tô plantando, hein. Valeu. Ó, tá sem. Muito obrigado pela ajuda. Tô louca, velho. Deixa uma foca ali, velho. Bomba plantada. Pô, Zyver tá lá no furgão, ele. Eu vou tiro, hein. Tá lá pra base, lá. Pois eu peguei aqui nas costas aqui, ó. Equipe inibiliada. Pô, tá no caminhão, velho. Rodada bem sucedida. É, no caminhão, é, não. Furgão. Furgão. Ficou moscando lá de costas, velho. Pô, agora vai. Dá um pezinho aqui de um aqui, ó. Dá pé pra mim, dá pé pra mim. Porque eu vou subir nessa porra aí. Bomba de querida. Vou subir. Ah. Ficou foi o último a subir. Merda, meu Deus do céu. Vamos virar pra dois, já. Sem dúvida. Vamos virar pra dois, já. Os caras vão ser um lá, já. Isso aí, o outro. Tá sendo bom, velho. Tá plantando já essa porra. Bomba plantada. O que é que eu tô fazendo? Meu Deus do médico pelas costas. O médico tá aí, ó. Vai entrar a bomba, hein. Onde que tá o médico? Ai, meu Deus. É o médico. Tu vem lá acima, tu é louco. Eu não sabia que ele tava ali se colocava a bomba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora tu latiu. Esse médico tava nas minhas costas. Aí, olha lá. Os caras tão em choque, velho. Mano, esse boss eu não posso levantar ele do dominizinho que ele... O inimigo desarmou a bomba. Vamos fazer um fake. Vamos lá isso aqui, ó. Pra um. E o Zé vai pra dois lá, tá ligado, Zé? Vai devagar na dois. Vem cá, vamos subir aqui, ó. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar na dois, Zé. Tá dentro do bomba, já. Vai devagar. É, tipo isso. Ai, grata, grata, grata. Ó, tem cara no Celta, hein. Cuidado. O cara errou tiro de mim, hein. Pois é, calma, Zé. Tá tocando tiro aí, Zé. Ai, meu Deus do céu. Os caras tão urgindo aqui no Zé. Vem aqui, Zé. Vem aqui. Recua. Tem ponte, tem ponte. Tem rio aqui. Ai, ai. Ah, me pegou, cara. O cara tá lá no arco, lá no ônibus. Foi pra trás, foi pra trás. Aí, velho. Tá na base. Pega Zé. Tem, maluco. Cuidado, deixa ele vir, deixa ele vir. Fica deitado aí. Fica deitado, folks. Calma, hard. Ele tá aqui no meu corpo aqui, ó. De 15 segundos. 10 segundos. Puxou. Puxou. Passou, nerd. Tá no corpo do bullet. Ai, caralho. Deita, 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 deita. Boa, cara. Carregada, eu fui, velho. GG, GG. GG. Geral, almoçou hoje aí, ó. Passe o jogo só duas horas agora. Eu almoçei aí. Eu também não. Almoçou lá. Passe o jogo duas horas só, aqui. Meia hora. O jogo só não pode ser quatro horas.